Vou largar no piquepeiro, nessa chuva, tipo bicho. Era uma canha, fuma e rama, vou buscar dar algum bicho. Acabou tudo lá em casa, já faz dez dias que chove, e a fionada no galopão, meio de milhão no bode. Amanhã, se vier o sol, que é tudo que a gente sonha, me mando por ter agora, e não retosso de vergonha. O galopão, o galopão já está fedendo, e quando ele busca o molhado, já não serve mais para nada o pão jubéio já. Ele tem bem nos apelos, nos tempos, tudo trança, e joelho interno do túmulo, do tábio e de combinância. Amanhã, se vier o sol, que é tudo que a gente sonha, me mando por ter agora, e não retosso de vergonha. Que saudade do alarido, da cuscada do caseiro, e de um sabiá, bico a bico, da charla das lavadeiras, batendo a roupa ensagrada, e de um camijó cantando, meluriando a madrugada. Amanhã, se vier o sol, que é tudo que a gente sonha, me mando por ter agora, e não retosso de vergonha. O que é tudo que a gente sonha?